Fala pessoal, eu sou o Vagás e hoje em dia eu vou conferir mais um lançamento, e dessa vez o lançamento de um jogo inspirado em anime, que foi inspirado em um jogo, Granblue Fantasy vs Rising, um jogo desse universo Granblue, chega agora e é o que a gente vai testar, bora lá? Vamos checar o modo história desse game, tem versos online e etc, pra quem não sabe, derrote todos os inimigos, lute contra o soldado imperial Gram, então é meio que um tutorial que é o início da parada, bem bonito visualmente falando, acima dele, né? É pra quem não sabe, gente, Granblue é uma franquia que faz muito sucesso lá no Japão, inclusive, ele vem de RPGs e tal, e aí o negócio foi crescendo, foram criando spin-offs, assim como a gente tem com outras grandes franquias também, e com essas cross-media, ou seja, você tem aí o anime que você pode assistir na Crunchyroll, você tem outros jogos que podem ser jogados, e agora vem esse jogo meio inspirado em um game de luta, basicamente é um game de luta, né? É uma tentativa de trazer os personagens aqui para o jogo de luta, foi lançado pra Playstation 5, Playstation 4 e PC, o dia 11 de dezembro, no finalzinho de 2023, e a gente tem a publicação desse jogo feita pela nuvem, olha só que bacana, que eles estão fazendo a publicação dele aqui no Brasil. Então, basicamente, os caras estão mandando a gente fazer as coisas que a gente tá falando, eu tô batendo nos inimigos aqui, vamos progredir pra gente poder ver um pouco mais da história do jogo, tá? Ele tem online, tem modo versus e tudo mais, mas vamos tentar conferir um pouco da história. Aí, ó, acabou de acabar. Tá? Ó, vamos ver. Eu não entendo. Por que isso está acontecendo? Vai vendado em português, né? Localizado em português. Visual bem bonito, mano. Como a gente gosta de fazer jogos inspirados em anime aqui no canal, fizemos basicamente todos os lançamentos do ano. Esse não podia faltar, né? Agora, manda a garota pra mim. Catalina, por que você vai voltar ao Empire depois de todo esse tempo? Sim, vamos lá. Nós prometemos chegar ao final da sociedade juntos. O que aconteceu? Se você não cooperar, então levanta sua mão, Graeme. Tem que ter uma razão para tudo isso. Liria foi uma prisão do o Empire Earth Day, mantém como uma pesquisa de pesquisa de pesquisa. Eita. Eita. Apenas tivemos a nossa chance, mas agora a Catalina está em frente a nós, os soldados imperial à sua parte, pedindo que eu devolhe a Lyria a ela. Nada mais faz sentido. Ó, bem bonitão, mano. Ó. O estilo maneiro de desenho, né, essa arte aí. Ei, você também! Jogando no Play 5. Tá, e obrigado, Nuvem, por ter mandado pra gente poder testar. Então tá, o que foi, Rakan? Você deveria pegar a Catalina amanhã, tá? Tá bem, então ele vai passar, ele vai alternar entre cenas e conversa, assim, nesse estilo, né? O Rakan, o timoneiro da aeronave Grand Cypher, veio conversar amigavelmente. Assumindo sozinho o timão da aeronave, que não pode falhar durante uma viagem aérea, ele mantém a rota a seguir. Eu acho mó da hora quando os caras transformam navios em naves. Um monte de RPG tem isso. E eu sempre fico... Caraca, que maneiro, né? Os navios voadores e tal. Não sei se vocês gostam desse tipo de coisa também. Aqui, mano, acontece uma parada que acontece, por exemplo, no League of Legends, que a galera que é fã do Granblue vai pegando esses jogos de spin-off e vai experimentando esses personagens em situações diferenciadas também. O que eu acho válido, né? Bem interessante. Você pode, por exemplo, fã de jogo de luta conhecer a franquia por causa de um jogo de luta. E aí depois você vai pros RPGs, vai pro anime e vai pro mangá e todas as outras coisas do tipo. Aí tem a historinha aqui. Tudo vai acontecer. Eu quero levar a gente pra gameplay nesse momento. Bora lá? Ok, pessoal. Eu pulei aqui os tutoriais. Vamos ver. Ó, Catalina. Esse negócio de armaduras, tipo, medieval. Talvez, assim, com poderes e tal, me ganha, mano. Os comandos da batalha vão ser diferentes das missões. Tá? Modo versus. Então é isso aí. Vambora. Vamos pra luta. Nessa batalha você vai virar automaticamente pra direção do oponente. Tome cuidado. Os botões de direção são de bloqueio de recuo. Tá. E aí? Tá estupindo a gente de coisa. Modo sobrecarga. Na parte superior da tela chega no máximo. O chefe adiciona o modo sobrecarga ficando fortalecido. O modo sobrecarga termina quando se esvazia a barra conforme causa danos no chefe. Além disso, a onda de choque poderá causar dano na tela inteira. Resista usando bloqueio ou esquiva. A gente tem algumas coisas legais, mano. Aqui. Olha, ela já tá em sobrecarga. Eu posso bloquear e apertar pra trás pra dar uma esquivada, ó. Olha que legal. Ela dá um golpezinho e a gente foge. A gente coloca no timing certo aqui da parada. Vamos bater aqui pra poder dar um golpe crítico. Quebra. Modo pausa. Ataca o chefe com sobrecarga. Esvazia a barra dele. Fazendo entrar em letargia. Durante a letargia, a defesa cai drasticamente. Seus movimentos ficam mais lentos. Abriendo brecha pra gente poder causar um estrago com sua arte celestial. Então podemos usar nossa... Quer dizer, não pode usar porque nossa barra de arte celestial não tá cheia ainda. A arte celestial. Aperta no L1 e o R1. Você solta o seu golpe máximo. Vamos ver, ó. Tá 100%, ó. É a primeira batalha de chefe. Batalha de tutorialzinho. Pra poder, né, mostrar tudo que a gente aprendeu no tutorial e tal. Mas interessante, mano. Cheio de negocinhos aí. Habilidades. E uma proposta diferente na campanha. Fora a historinha. Pra você que quer saber mais ou menos como funciona. O Atom funciona assim. A gente vai selecionando essas opções. E tal. Tem luta contra chefe. Tem simplesmente cutscene. Conversinha assim. Aquelas conversas que a gente tá vendo. Temos batalha de missão. Derrote todos os inimigos. E aí vira meio que um... Sei lá, mano. Side scroller. Beat em map. Um negócio assim. Cada um tem o seu próprio HP. E a gente tem que ir derrotando todo mundo que vai aparecendo aqui na nossa tela. Tudo bem. Tudo bem. Vamos acabar com esses caras. Cuidado com cada um. Porque cada um tem um estilo diferente de ataque. E esses caras da besta atacam de longe. Aí a gente tem que ficar desviando ou defendendo. Ui. É ok. Essa aqui foi uma batalhinha bem tranquila. Agora eu quero testar o modo versus do jogo. Esse é o menu do game. E curiosamente lembra um pouco o menu de jogo do celular, né? Mas basicamente é de onde os caras vieram. Apesar desse jogo ter sido lançado para Play 4, Play 5 e PC. Talvez eles estão querendo manter uma... Sei lá. Uma identidade visual aí. Vamos para o modo versus aqui. Para a gente poder ver. CPU versus CPU. Não. A gente vai contra o CPU. Vamos ver quantos personagens a gente pode escolher. Caraca. Uma reca de gente aqui, mano. Vou pegar um cara avulso aqui. Tenho que pegar aleatório. Dá. R2 aleatório. Pega essa menina aqui. E o inimigo também é aleatório. Vai. Fase... Não sei lá. Vou botar tudo aleatório. Tudo automático. Surpreenda no jogo. Olha aí, ó. Eu não sou um grande jogador de jogo de luta, não. Geralmente tem alguma coisa que precisa me chamar mais atenção. Seja ele ser de um jogo de anime, alguma parada assim. Olha. Caraca. Ó. Ó. Ó nós aí. Né, Mori? Mano, visual bonito. Olha isso, mano. Da hora, né? Uma chegada assim. Um início bem empolgante. Acima dele, mano. Ui. O que eu tô fazendo? Parado. Eu não consigo me mexer com o meu personagem, mano. O que tá acontecendo, bicho? Tudo bem. Não dá pra... Foi uma menininha controlando a gente, né? Sendo trucidado aqui agora. Agora eu consigo mexer de novo. Boa. Boa, 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 boa. Hein? Caraca, meu irmão. Malupo do espada brilha aí de fogo. Agora ficou feio pro lado dele. Ui, ui. Lembrando que quando enche aquela barra de baixo ali que tá em 60%, a gente tem o nosso especial, né? Imagino que seja o mesmo controle pra todo mundo, pra poder usar o especial. E aí a barra vai também sendo gasta na medida que a gente vai usando poderes, né? Pra gente não estar spamando poderes que nem louco. Vamo lá. Ok. Ok. Acho que vencemos, né? Hum... Hum... Não é bom. Não é bom. Não é bom. Não é bom. Curioso isso aí. Vamos de novo. Vamo pra trás aqui. Embaixo. Em cima pulando. Vem, meu filho. Pra cima dele, vai. Taque básico. Uh... Engaçado que parece que eu paro de me mexer depois de um tempo, mano. Eu vou lá... Parece que ela esquenta a perna. Eu não sei o que acontece com esse personagem. Mas aí eu não consigo me mexer quando eu tenho esse foguinho embaixo do pé, ó. Eu fico parado, ó. Aí eu apanho que nem um maluco. Sai o foguinho do meu pé. Tá. Talvez seja um preparativo pra poder... Hum... Dá um golpe? Vou tentar dar um especial aqui, preso no cantinho, mano. Toma. Ó. Hum... Dano meio podre, mas tá bom ainda. Mais um danozinho. Finalizada. Mais um troféu conquistado, mas tá tudo em japonês, então eu não sei o que a gente conquistou. Mas fico feliz por ter conquistado coisas. Os caras capricharam na animação de início e de fim dos personagens, né, velho? Ok. Temos a revanche, sensação de personagem e menu principal. Galera, além disso, temos online, perfil, comunidade, loja, provavelmente com alguma microtransação aqui, as opções do jogo. Eu espero que vocês tenham curtido e gostado desse vídeo. Foi somente para apresentar a vocês mais um jogo em 2023. Foi um ano maravilhoso, talvez o último jogo novo que a gente apresente aqui no canal. Não sei, mas pode ser que sim. Obrigado por terem assistido e ficado com a gente esse ano todo com um monte de lançamentos. Espero que tenham gostado. E vamos que vamos que ainda tem vídeo esse ano, só que talvez não de lançamentos. Obrigado. Grande abraço. Valeu. E me fala o que vocês acharam desse jogo aí. Tchau.